VUGO FIOTE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE FUDEU Ela senta no saco, quica no saco, ela senta no saco, sobe no saco, ela queca no saco, e depois ela dá os dedos FUDEU Ela senta no saco, quica no saco, ela senta no saco, sobe no saco, ela queca no saco, e depois ela dá os dedos FUDEU Meu peru enlouqueceu Foi sequência de perugada na novinha 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 Eu tava fumando chá, ela pediu pra dar uns trago Ela fuma no meu chato ou nada Ela ficou no sal色 Senta no saco E depois ela da uns tragos Ela qurica no saco Ela segui no meu saco E depois ela da uns tragos Ela senta no saco Queen solo Sobe no saco ela qurica no saco E depois ela da uns tragos Ela senta no saco, queca no saco. Ela senta no saco, sobe no saco, ela queca no saco. E... E... Fudeu, meu peru enlouqueceu. Foi sequência de perugada na novinha. Foi sequência de perugada na novinha. Foi sequência de perugada na novinha. Foi sequência de perugada na novinha.